Oi gente, eu sou a Amanda e bem-vindos ao canal Leve Letras. Hoje vamos aprender sobre mais uma corrente linguística, o estruturalismo norte-americano. Como vocês devem saber, os estudos linguísticos dessa corrente estruturalista tiveram seu início com Ferdinand de Soussi no início do século XX e influenciou diversos campos linguísticos. Hoje especificamente falaremos do estruturalismo norte-americano. Se você quer saber sobre o que é, continue comigo. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like e vamos ao vídeo. O estruturalismo norte-americano, conhecido também como distribucionalismo ou linguística distribucional, é representado por Leonard Leffel. Essa teoria da linguagem é apresentada de maneira independente dos pensamentos de Soussi que estavam começando a ser reconhecidos lá na Europa. A linguística distribucional foi dominante nos Estados Unidos até mais ou menos 1950 e seu objetivo era elaborar um sistema de conceitos que pudesse descrever de forma sincrônica qualquer língua. Lembrando que a descrição sincrônica é quando é estática, faz um recorte da língua. E esse era o objetivo, então, da linguística distribucional. Para que a descrição pudesse ser feita, há certos pressupostos a seguir. Então, vamos a ele. Cada língua tem a sua estrutura e essa estruturação pode ser observada a partir de três níveis. Fonológico, morfológico e sintático. Esses níveis constituem uma hierarquia e cada nível é constituído por unidades do nível inferior seguinte. Então, na base temos o nível fonológico, no meio o nível morfológico e no topo o nível sintático. Dessa forma, podemos entender que as construções, no caso as frases, são sequências de palavras do nível sintático. Essas palavras são uma sequência de morfemas do nível morfológico. E, por último, os morfemas são uma sequência de fonemas do nível fonológico. E, para que essa descrição, para que o estudo pudesse ser feito, devemos começar das unidades menos complexas, as mais simples, até chegar aos níveis mais complexos. As funções das unidades, sejam elas morfológicas ou fonológicas, são definidas a partir do que vem antes e o que vem depois dessa estrutura, para poder, então, ter a sua função na frase, naquele nível que está sendo analisado. E, como a descrição precisa ser muito objetiva, os estudos do significado, da semântica, eram excluídos desse corpus linguístico. Lofeld ainda pressupõe que o processo de combinação das unidades para formar construções do nível superior, ou seja, como os fonemas se agrupam para formar os morfemas, como os morfemas se agrupam para formar palavras, são guiados por uma lei própria de cada sistema linguístico. Ou seja, cada língua tem a sua estruturação, o seu tipo de estrutura, de sistema, que será seguido para que essa relação possa acontecer. De acordo com a concepção da linguística distribucional, para estudar a língua, é necessário constituir um corpus linguístico. E essa constituição do corpus seria reunir as mais variadas formas de enunciados que foram realmente emitidos pelos usuários de determinada língua em uma determinada época. Em seguida, a partir desse corpus, identificar quais são as unidades elementares de cada nível, quais são os fonemas, quais são os morfemas, para ver então quais são essas unidades. Depois, observar quais são as leis que regem, quais são as leis que determinam a combinação dessas unidades. E por último, e não menos importante para essa corrente linguística, excluir qualquer indagação do que possa ser o significado daqueles enunciados. Lembrando, para a linguística distribucional não se estuda a semântica. Essa postura mecanicista do distribucionalismo de Blomfield apoia-se na psicologia behaviorista. O behaviorismo, o comportamentalismo, foi fortemente difundido nos Estados Unidos a partir de 1920 e um dos seus principais teóricos foi Skinner. O behaviorismo nega qualquer explicação dos comportamentos humanos, incluindo a linguagem, que dependa da exterioridade do homem. Todo o seu comportamento é baseado no interior do homem. Então, podemos dizer que essa teoria é baseada no estímulo-resposta. Trazendo para os termos linguísticos, podemos dizer que a apreensão dos termos é reforçada pela comunidade verbal que o ensina a falar a determinada resposta para determinada coisa. Então, aqui seria, por exemplo, se a pessoa aprende o termo cadeira para o objeto cadeira, não é porque ela sabe o que é o significado de cadeira, mas porque na presença do objeto, ela foi reforçada por sua comunidade verbal a dizer cadeira. Os postulados da análise distribucional foram publicados no livro Language, em 1933. Seu método é puramente descritivo e indutivo e afirma que todas as frases são formadas de combinações das construções das unidades maiores e seus constituintes. Nessa perspectiva, uma frase é formada por diversas camadas de constituintes. O exemplo mais clássico quando a gente pesquisa linguística distribucional é a frase O aluno comprou um livro. Podemos dividir ela em sintagma nominal, o aluno, e sintagma verbal, comprou um livro. Se aprofundarmos um pouco mais e fizermos a divisão da frase em palavras, ficaria O aluno comprou um livro. E ainda podemos fazer essa divisão dos constituintes dessa frase no nível morfológico e no nível fonológico, que então explicaria quais são os morfemas e os fonemas que explicam e constituem essa frase. A análise distribucional, como pode-se perceber, é formal acerca do fenômeno linguístico e a tarefa do pesquisador ao descrever uma língua. Então seria identificar, classificar os segmentos que constituem essas construções e também quais são as leis de combinação de determinada língua. Um autor muito citado ao lado de Leonard Blanfield é Edward Sapir. Mas isso é um assunto para um próximo vídeo. E deixe aqui nos comentários se você gostaria de saber um pouco mais sobre a hipótese de Sapir o ovo. Deixe seu comentário, esse feedback é muito importante. E se você gostou, curte, compartilhe com os amigos e vamos juntos neste vasto universo da linguagem verbal humana. Tchau! Tchau!